Olá querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Sabe, em algum momento você já viu alguém dizer assim nós vivemos no período da nova aliança a antiga aliança passou, acabou a antiga aliança nós não temos hoje os mandamentos escritos em tábuas de pedra a lei foi abolida você já viu algumas pessoas falando isso que na nova aliança, no período que nós vivemos a nova aliança, a aliança da graça a lei foi abolida, nós não precisamos obedecê-la só que, olha o que a Bíblia nos diz nos revela lá em Jeremias e que nos confirma lá em Hebreus 8, versículo 10 hoje, Jeremias, capítulo 31 e o versículo 33, que diz assim porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor olha o que Deus está dizendo que na nova aliança a lei, ela não mais está escrita em tábuas de pedra mas ela está escrita onde? na mente e no coração em Hebreus, no Novo Testamento confirma que nós vivemos na nova aliança e que nessa nova aliança agora, a lei não mais está em tábuas de pedra mas ela deve estar escrita no coração e na mente coração, mente duas razões a mente, razão nós não devemos ser fiéis a Deus por um mero legalismo mas por uma fé que ela é racional Jesus nos salvou Jesus pagou um preço por nós e racionalmente, conscientemente nós decidimos ser fiel a Ele coração não mais o indivíduo deveria ser fiel unicamente por legalismo mas por amor por amor ao que Jesus fez e o próprio Jesus disse se me amais guardareis os meus mandamentos entende a palavra de Deus? Deus está dizendo que agora na nova aliança a lei, a palavra de Deus ela continua mas não mais escrita a lei em tábuas de pedra mas escrita na mente e no coração se você entende a palavra de Deus se você ama a Jesus você segue os traços do caráter de Deus que está na sua lei porque a lei próprio Jesus disse que nunca foi abolida mas Ele veio quando esteve aqui para cumprir pergunto você você tem lutado para ser fiel a Deus? é pelo poder de Deus que nós somos fiéis a Ele então busca cada dia colocar a palavra de Deus especialmente a sua lei no coração e segui-la por amor e por compreensão desse amor de verdade convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo Pai de amor muitas pessoas dizem por aí que agora na nova aliança a tua lei foi abolida mas pela tua palavra nós entendemos que ela permanece e ela deve estar na nossa mente e no nosso coração por amor e racionalmente conscientemente decidimos ser fiel a Ti em Tuas mãos nós nos colocamos te pedindo que o Senhor nos dê forças sabedoria para sermos fiéis a Ti por amor e por consciência em Tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus Amém querido que Deus lhe abençoe e até amanhã se Deus quiser como a primavera vem depois do inverno certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo de novo novo de novo Deus faz tudo novo de novo pra você